Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos fazer esse lindo passarinho feito com papel. Olha que bacana para você fazer em sala de aula, para você fazer na catequese. Bem legal, né? Super fácil de fazer, pessoal. Estou utilizando aqui cartolina. Você pode utilizar para festinhas infantis. Olha que bacana. Com certeza as crianças vão gostar. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu joinha e não esquece, no final do vídeo, coloca nos comentários o que você achou do nosso trabalhinho de hoje. Tá bom? Vamos começar? Eu estou utilizando aqui cartolina, cartolina, um copo que tem essa boca aqui bem larga, né? E o fundinho é mais estreitinho. Então eu vou tirar duas vezes a medida da boca do copo e uma vez o fundo do copo. Estou aqui com as partes cortadas. o círculo do fundo diminui um pouco, porque eu achei que ficou muito grande ainda. Eu vou juntar as duas partes assim, olha. Vou dobrar. Por que vou dobrar junto? Vou dobrar junto para que as duas fiquem do mesmo tamanho. Daí vou pegar uma e vou dobrar para o lado contrário. Daí vou fazer uns cortezinhos. daí tendo cortado, pessoal, vou fazer assim, ó. Só para dar uma separadinha mesmo. Para simular aqui a pena do passarinho. Daí agora aqui para preparar o rabinho, né, do passarinho, vou fazer assim, ó. Tirei aqui um retângulo e vou cortar desta forma, como lembra um rabinho de peixe. Assim, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou cortar as tirinhas. Para fazer o bico, eu estou usando aqui aquela folhinha de dobradura. Então, vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui e vou tirar dobrado. Deixa eu só acertar aqui. Porque eu vou colar dos dois lados. Então, eu tirando junto, já fica igual o biquinho. Aqui eu já tenho os dois biquinhos. Para os pézinhos é a mesma coisa, né? Dobrar aqui, ó, para tirar os dois iguais. A meia lua. E para os olhos, duas bolinhas brancas que eu estou fazendo aqui com a folha A4. E agora, vamos começar a montar o nosso passarinho. Vou começar aqui pela cabecinha. Então, vou unir essas duas partes assim. Mas, primeiro, eu vou colar a cabecinha aqui. Vou colar também o rabinho. E agora, eu vou colar essa parte aqui, ó. Daí, você vai passar cola nessa parte aqui, ó. Da cabecinha até o rabinho. Tá? Então, é daqui, ó. Até aqui. Na parte de baixo, não. Daí, ó. Daí, vem aqui e cola o corpinho. Bom, daí, agora eu vou colar o bico. O olhinho. Daí, a mesma coisa. Agora, eu vou fazer do outro lado. Vou colar o olhinho e o biquinho. Os pezinhos. Bom, daí, agora eu vou pegar a caneta e vou abrir aqui o olhinho dele. Então, tá aqui, pessoal. Prontinho. Super fofo. Esse aqui, ó. Eu nem colei o olhinho com papel. Eu fiz direto com caneta e botei aqui, ó. Uma marquinha de blush. Pra ela ficar rosadinha, né? Ó, que gracinha. Com certeza as crianças vão gostar. Espero também que você tenha gostado do nosso vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.